E aí galerinha, tudo bem? Recentemente o mundo da tecnologia foi bombardeado com talvez o maior ataque cibernético da história causado pelo vírus WannaCry E os usuários Linux e do macOS, além do BSD, se gabaram por não serem afetados por esse vírus Mas será que realmente estamos imunes ao vírus WannaCry? Será que de fato ele só afeta os usuários Windows? Acompanhe a seguir Solta a vinheta! Após o que pode ter sido o maior ataque cibernético na história causado pelo vírus WannaCry Os usuários Linux, macOS e BSD têm se gabado por utilizar um sistema totalmente imune ao WannaCry Ressaltando o quão seguros são esses sistemas Porém, tivemos recentemente alguns usuários Linux tendo reportado que tiveram alguns arquivos criptografados após acessar alguns arquivos contaminados pelo WannaCry Seria isso possível? Agora vamos ver como isso é possível Se você possui uma distribuição Linux, macOS ou BSD e você possui o Wine instalado ou Crossover Você pode sim ter a sua distribuição, o seu sistema contaminado pelo WannaCry Isso porque o Wine e o Crossover fazem uma emulação do sistema para que vocês possam instalar um programa da plataforma Windows Seja no seu BSD, macOS ou Linux Portanto, essa praga virtual se aproveita dessa função explorando a vulnerabilidade e conseguindo criptografar todos os arquivos que se encontram na sua partição home Após esse ataque cibernético, a maioria dos antivírus que existem já estão atualizados para combater essa infecção Então, se você utiliza Wine ou Crossover, seja no macOS, no Linux ou no BSD Faça a utilização de um antivírus para evitar que os seus arquivos sejam criptografados Fiz uma matéria recentemente no nosso blog Hiker Linux Demonstrando todas as extensões e arquivos que o vírus WannaCry utiliza para infectar a sua máquina Portanto, leia essa matéria e fique atento se você receber algum arquivo com esses formatos É claro, a utilização de um antivírus, caso você utilize algum desses programas emulados que eu citei Será de tamanha importância para evitar a contaminação da sua máquina Espero que esse tutorial ajude e evite que você tenha prejuízo de perder arquivos importantes no seu sistema E até a próxima!